A Médica Madame Migri investiga, chama a médica, Pauline conta segredos à senhora condessa. Há um administrador muito atento, que combina com o filho, uma estratégia. Entretanto, o senhor padre abençoa a acólita e a senhora condessa continua a tratar das flores do seu palácio. As meninas vão à missa e tudo isto na aula de cinema. Em breve veremos o filme. Migri, ainda estamos giros. Dizreiben com a Catorian É verdade, ó meu chério.